Avenida Rodrigues Alves, Centro de Bauru. Daria pra dar uma nota pra esse asfalto da Rodrigues? Dois. Dois? Pra ser legal, né? Pra ser generosa. É, pra ser generosa. Tá feio, né? Tá horrível, horrível. Precisa recapiar, né? Passa muito pela Rodrigues? Sim, todos os dias. Que nota você dá pra qualidade do asfalto? Nota zero, bem. Tá horrível. Difícil andar pra... Muito difícil. Muito difícil mesmo. Fizemos essas imagens de dentro do nosso carro de reportagem. O objetivo foi mostrar como é trafegar por uma das principais vias da cidade. Esse é o sentido região sudeste. Pra quem trafega pela faixa de rolamento da direita, onde o trânsito é muito mais carregado por causa da quantidade de ônibus, a sensação é péssima. A imperfeição da pista incomoda por causa dos solavancos. Quando acessamos a faixa da direita, até melhora um pouco, mas não muito. No sentido contrário, mesma situação. A explicação está nos buracos e nas ondulações do asfalto. Todos os veículos que passam por aqui, se pudessem falar, pediriam socorro. Se ele pudesse falar, eu sempre tenho que levar ele no médico, né? Não sai do médico. Porque é ruim, estraga muito embaixo. Está muito ruim. Não só aqui, como o Bauru todo, né? Precisa arrumar, né? Precisa arrumar. A solução para as péssimas condições da Rodrigues Alves parecia a próxima. Só que agora virou novela. E não há nenhuma previsão sobre quando será o capítulo final. Parece complexo, mas não é difícil de entender. A listação foi realizada em julho do ano passado. As obras começaram em novembro. O primeiro trecho, entre as quadras 14 e 19 da Rodrigues Alves, já foi concluído. Posteriormente, viria a execução do segundo trecho, entre as quadras 2 e 13 da Rodrigues. O problema é que esse segundo trecho é muito mais complexo e ficaria muito mais caro. Inicialmente, a empresa que venceu a listação cobrou 3,5 milhões de reais para arredondar. 2,8 milhões via emenda parlamentar e o restante contra a partida da prefeitura. Só que para executar o segundo trecho, a empresa solicitou um realinhamento de preços de aproximadamente 70% do valor total, o que levaria o custo final da obra para 6 milhões de reais. A prefeitura não aceitou. O secretário municipal de obras diz que o caso agora está com o jurídico da prefeitura. Leandro Joaquim explica que realinhamentos não são aditivos de contrato e são permitidos. O problema é que a empresa não explicou o porquê de um reajuste tão alto. Quando tem esse tipo de solicitação, nós pedimos para que pontualmente eles indiquem aonde está o problema. Por exemplo, o custo de petróleo, o custo de diesel, o custo do CAP 5070, onde teve aumento no caso também de pedra, substratos do próprio asfalto. Então, de qualquer forma, nós solicitamos isso daí pontualmente, mas a explicação está vindo de forma genérica. Que, genericamente, nós estamos dando esse reajuste que nós julgamos ser justo e dentro da tabela. A situação agora é a seguinte, segundo o secretário de obras. Caso o impasse persista, a licitação do ano passado continua valendo. Só muda a empresa. A vencedora pode ser penalizada. A gente chama de plano B, né? Então, nesse caso, o plano A, para nós, seria a empresa voltar perfeito para a obra. O plano B, a gente já vai estudar como chamar a segunda colocada. Nessas condições atuais, de quase 2 milhões e meio de realinhamento, aí é inviável para a prefeita? Isso. Nós não temos condições regimentais para dar esse aumento. Toda licitação sempre tem correção, nunca para menos. Essa chegou a 70%. Há outras que extrapolam 100%. A argumentação da construtora é que não colou, sequer se foi apresentada, não considerada pela prefeitura. E aí? Ficamos nós nesse jogo de quem faz? A que estava arrepiou pelo, se empaletou. Será que a outra vai aceitar por menos? Vamos pagar para Rodrigues o mais barato?